Caramba, que coisa chata. É como assistir meu cabelo crescer. Escuta, se parasse de falar, talvez a gente entendesse a história. Mas não tem história. É um mudo, um cavalo e um violino. A menos que o mudo mate um cavalo com um violino, não tem história. Presta atenção no filme, Michael. Que coisa? Eu sou um homem. É difícil me interessar por isso. Só os idiotas se interessam por isso. Está tentando bancar o sensível. Ah, saquei. O velho truque do se espreguiça e pega nas coisinhas. Ou ele é incrivelmente esperto ou absurdamente burro. É xixi para vocês também. Acho que vocês nunca foram no cinema do Magic Johnson. Aqui não vendem nem frango frito, nem molho quente. Se quer, vendem bonhé. Já chega, já chega, já chega, já chega. Eu vou ver o filme do Van Diesel. É uma boa ideia. Eles não vão fazer nada na nossa frente. Então a gente vai dar uma saída. Olha, a gente vai dar uma olhadinha no filme do Van Diesel. Vocês podem ficar sozinhos, tá bom? Tchau. Tá. Depois eu conto como foi. Faça isso. E seu refrigerante? Refrescante. Amo você, Júnior. Ah, faça segredo sobre a troca de moedas, tá bom? Tudo bem. Não quero ninguém com ciúme, porque a verdade é que você é quem mais amo. Dá pra ver. Olha quantas moedinhas você me deu. É, você é uma garota de sorte. Nossa, eu tô com fome. Sabe fazer ovos mexidos? Ah, sei. Eu vou fazer com meu queijo especial. Opa. Seus pais vão voltar, não é melhor ir ver? Não, é um truque. Como assim? Você não conhece o meu pai. Ele faz essas coisas o tempo todo. Ele sai, você põe o braço nos meus ombros, a mulher da frente arranca a peruca e é o meu pai. Eu posso garantir que ele ainda tá por aqui. Eu acho que você tá enganada, Clare. Eu vou provar. Ah, não é possível. Eu quero que você se sente e deixe os meninos em paz. Tá bom, eu fui apanhado. Eu só queria dar uma olhadinha nele. Só uma olhadinha. Não, não, não. Não, Michael. Você me encheu pra viver esse filme idiota. Nós estamos aqui e eu quero que você assista ele comigo. Tá bom. Eu espero mais três explosões. Tá bom. Não, 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 não. Esquece o seu planozinho. Eu quero que Clare e Tony fiquem algum tempo sozinhos. O que você acha que de pior poderia acontecer, Michael? Eu acho que, convenientemente, você se esqueceu das coisinhas que fazíamos no cinema. Lembra do golpe do cachorro quente? Vai ver as crianças.